A gente não tem um enrotamento de caia, a gente está com casa, Roma, sweet Roma. A gente bateu na distância, corta a lavar a mão, não tem problema com o controle. Mas um leito, um leito, um leito que vem. Controlar, é Rora da Binh, Rora da Binh, é Rora da Binh, Rora da Binh. Desde esse caso, bom cuné, com a família, nós conosco. Rora da Binh, é Rora da Binh, com Peter Wein, com a fechinha, vai antigo, Guarda Bovarim, guarda Bovarim, guarda Bovarim, chongo, guarda Chapi, esconde bote e romba so Guarda Bovarim, 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 guard Te tenta adiós É também da B A parede web da B A ta roda da B A parede web da B Diverticas Bonguné Coi família Nós conosco Dominó Vai pitar mãe Café e chers Vai antir Rora da B A ta roda da B Vai bebe arsei Tem frio allá Ai cuquivo tamidi Ta combo tamidi Tili si Anto tala no Tili si Anto tala no Ta puso lepe tamidi Lepe tamidi Guarda bovari Esconde bochapi Esconde bochapi Guarda bovari Esconde bochapi Guarda bota e rompa a sua Rora da B Minta esconde nada Ni minta guarda nada Minta opi deprimi Mi tindere te diverti Corona tem paqueta Nos mesmes te cuida Tene distancia E rosa com dark Abs truths Pot le plague Tai Entender Pris Quanta Quanto 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 Quanta Quanto Quanta Melhor Tire Tire easy Reina sim, beisebol não, vai pitar mais, cafeite, vai antil, derrê Roradabim, oh roradabim, a taroradabim, a taroradabim Leipa um, leipa tur, dili si, talanó Roradabim, o taroradabim, guardabobarim Esconde bochapi, guarda bote, ropa, sou, roradabim Guardabobarichongo, guardabobarichapi, esconde bote, ropa, sou, roradabim Minta esconde nada, nem minta guarda nada Minta roupa e deprimi, me tinte rete diverti Corona teipa queda, nos teipa, nos biba Seguite na distancia, corda lava man Me não tem problema, controle tabu Pero leipa um, leipa tur, ora roradabim Roradabim, oh roradabim, oh roradabim Roradabim, oh roradabim, oh roradabim E com su tim, e com su tim O meu, roradabim, oh roradabim Aita roradabim, oh roradabim Black me glass, plastic preto Venta batem, a mim vale gozar Riba outro, de outro E esse caso, bom cuné Goi pa' minha, no culo Roradabim, oh roradabim Roradabim, oh roradabim Vai pita, irmãi Café e chan, vai antigo Baita, eh, eh, eroradabim Erroradabim, oh roradabim Leipa tur, leipa un Leipa tur, contilisi Ando talano, beti, contilisi Ando talano, contilisi Roradabim, oh roradabim Controla, ay roradabim Controla, ay roradabim Controla, lepetamidi Controla, uslepetamidi Controla, uslepetamidi Controla, uslepetamidi Ha, 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 ha Humus with the humus mamus Woohoo!